Deu bola e perdeu, ganha o Edmar, soltou no PEC, o PEC é um gigante no jogo, deu bola pra Palácios, avança pela meia, vai Palácios, Palácios pra Raniel, o PEC passando, Raniel protegeu, foi seguro, ae cara, Juiz não dá, Raniel ganha vantagem, dividiu a A, que é isso o Raniel, tentou lá do meio da rua, quando tinham três jogadores bem abertos, ele tentou o chute na intermediária, mas que que é isso, Sidão Marinho, bota sentido. É, explosão, não tem sentido nenhum no que buscou o Raniel, ele olhou pro lado, olhou pro outro, não achou possibilidades fáceis e teria que recuar a bola, na cabeça do Camisa 9, a chance mais clara seria uma finalização, a tentativa do meio da rua na intermediária.